Olá, sim de carnaval, amanhã eu se gravei esse vídeo porque eu quero aproveitar essa make que ficou bonita Antes que vocês me perguntem, vai ser esse tutorial dessa maquiagem quarta-feira pra vocês aqui no canal Oi meninas e meninos, e aí, tudo bem com vocês? Então, hoje vim trazer um vídeo que ninguém me pediu, mas eu achei legal gravar Um vídeo sobre as paletas da Tartes Paletas só da Tartes de sombra que eu tenho, então vou comentar um pouquinho pra vocês sobre Também vou falar um pouquinho sobre essa nova paleta aqui pra vocês E, gente, quem não me acompanha lá no aplicativo Hipstar, me acompanha Porque eu sempre tô postando spoiler de vídeos e coisas, enfim Vou deixar aqui o meu user pra vocês e é isso Se vocês gostarem, não se esqueçam de clicar no gostei E se é novo, se inscrever pra ficar ligadinho nos próximos vídeos, beleza? Belezinha Então era isso, chega de papo e vamos lá conferir esse vídeo Então, gente, na verdade, o que eu fiz? Eu vou gravar um vídeo das minhas paletas favoritas Então eu vou pegar minha penteadeira e vou olhar todas que eu mais uso e gosto mesmo Mas hoje eu vim falar sobre as paletas da Tartes que eu tenho Então eu vim comentar um pouquinho mais sobre textura, pigmentação, cores Primeiro eu vou fazer uma mini resenha dessa paleta aqui Que vocês me pediram muito pra gravar vídeo e falar sobre ela Que é a Tartelete Toste Tostete, Toste Eu comprei essa paleta aqui lá na Taibela Ela tem em estoque, essa paleta acho que tem três unidades ainda Eu comprei uma, acho que deve ter três Porque diz lá quantas unidades tem Então eu comprei com ela, veio tudo muito certinho, muito bem embalado Eu achei algumas lojas com preço um pouquinho mais barato Mas o frete ia ser um pouquinho mais caro Enfim, gente, eu ia comprar alguns outros produtos que estavam mais baratos lá na Taibela Então, gente, vocês sabem que eu sou apaixonada por tons quentes Então quando a Tartelete lançou essa Tartelete aqui Que é a Tartelete, não sei se é assim que diz, ó Que tem várias, tem a In Bloom Essa aqui, uma amiga minha trouxe dos Estados Unidos A Glau da Divina Blue que faz doces Ela foi viajar pra lá e me trouxe E essa aqui, a Luisa me trouxe dos Estados Unidos também A Lu Rossi, minha amiga Que é a Tartelete Amazon A primeira, a In Bloom E depois essa aqui Eu gosto muito das paletas da Tartelete Porque são tons, assim, que combinam muito dentro da paleta Que você pode montar vários looks clássicos, assim E diferentes Não sei, eu gosto Ela não é uma coisa colorida Ela é mais... Não sei explicar Vocês sabem que eu sou ótima pra definir cor Mas enfim Então essa paleta aqui, quando lançou Por ser tons quentes, eu me apaixonei E ela é assim, ó Vou mostrar bem do pertinho pra vocês as cores É linda, a embalagem é linda Bem resistente E ela é bem prática Porque ela não é uma coisa enorme de grande É um pouquinho maior que uma caixinha de CD E é linda, gente As sombras não tem o que dizer Olha isso E ela vem um espelhão aqui O meu tá sujo, ó Porque eu usei Mas vem um espelhão É muito boa pra se maquiar Muito, muito boa Então, vamos comentar um pouquinho das cores Eu não usei ainda todas as cores da paleta Usei alguns Eu usei já esse marrom aqui, ó Logo, logo tem um buraco nele Ele é marrom muito bonito É tipo um tom telha, assim Mais escuro Não é aquele telha muito alaranjado E é lindo, pigmenta muito E essa aqui esfarela um pouco menos que as outras Não sei Eu senti um pouco menos Que esfarelou Tem até pó aqui E essa paleta aqui não é toda opaca como a primeira Ela é dividida em tons cintilantes Então esse tom aqui é cintilante Esse aqui também E esse aqui tem um brilho meio dourado, sabe? Muito bonito Esse aqui é tipo um cobre Aí tem três tons, assim, clarinhos, digamos assim Esse aqui que puxa pro rosado, que é opaco Esse aqui pro laranjinha, pro coral E esse aqui que é um tom Tipo amanteigado Só cintilante Não é cintilante com um brilho, assim, mais grosso É bem fininho Tem também esse tom que é bem alaranjadão Bem aberto pra esquentar a maquiagem Quando você quer esquentar o olho Ele dá bastante tom, pigmenta muito Eu vou fazer alguns swatches aqui Pra vocês, eu vou fazer quatro swatches Eu vou pegar esse tom aqui Que tem aquele brilho dourado Que eu ainda não enfei o dedão Nossa, que lindo E quatro aqui Esse aqui, ó É aquele tom Que eu falei pra vocês que tinha brilho dourado Marrom lindo Esse aqui foi o que eu falei que esfarelou Ele é bem macio Aquele cintilante que quebra Quando tu pega muito produto Esse aqui é o laranjão E esse aqui é aquele tom maravilhoso Que eu falei que eu usei muito Ele é um marrom mais quente Assim, mais escuro Lindo de morrer O tom mais escuro dessa paleta É esse marrom aqui, ó Que ele tem um fundo bem terra Bem terra mesmo A gente tem esse tom aqui Que é meio avermelhado Esse aqui, ó No meio, ó Olha isso Que coisa maravilhosa Eu amo as tarteletes A tarte tem um fator Que eu já tô falando Sobre a tarte em si Que a pigmentação é muito grande Só que não é aquela sombra Prensada, assada Que é tipo a da MAC Que não esfarela Pigmenta, mas não esfarela Essa aqui esfarela sim um pouco Eu acredito que esfarela menos Que a da Anastasia Porque eu já ouvi Que as paletas da Anastasia Esfarelam bastante Eu acho que essas aqui Esfarelam um pouco menos Mas esfarelam bastantinho Então, gente Vou mostrar a primeira tarte Pra vocês Foi a primeira paleta da tarte Que eu tive Foi essa aqui Que é a Amazon Meu espelho tá até mole, ó Faz muito tempo que eu uso ela Ela é todas em tons opacos Acredito que é por isso Que todo mundo se apaixonou Tipo, pra fazer smoke Uma palpura mais nude Bem clássica É uma paleta muito usável Pra quem não quer brilho Nem nada Que é essa paleta aqui Só que ela não tem tons quentes Ela é mais fria, ó Ela tem tons mais Arrochadinhos Violetas No de rosadinho Bejizinho Enfim E tem marrons frios aqui Tem um preto Que não é super preto Ele é um preto mais acinzentado Não é preto Preto, preto, preto Preto Eu gosto Eu não uso tanto Só fiz buracos em algumas Porque o que acontece Eu sou dos tons quentes Então tipo assim Essa aqui É que eu menos uso Se tem essa palavra É que eu menos uso mesmo Eu acho essas sombras opacas Dessa tarte aqui Um pouco mais prensada mesmo Mais sabe Enfim Aí eu tenho essa aqui Que é em Bloom Que foi a segunda que lançou Eu amo essa paleta de paixão É minha favorita Sério É minha favorita Ainda não sei né Se essa aqui vai virar Porque faz pouco Que eu comprei E a embalagem Como eu disse É linda Dessas paletas Ó É uma paleta Que eu uso bastante Ele tem esse tom de dourado Aqui ó Que é muito usável É um pouquinho mais escuro Que o dourado Dessa paleta aqui Então ele não é Um dourado amarelo Também É um dourado mais champanhe Lindo Tem esse tom de rosê Mais chá Que eu amo Esse marrom aqui Era magnífico Ele não era um marrom Tão forte Nem tão frio Era tipo um café com leite Mais quentinho Muito bonito Esse marrom aqui É um marrom bem intenso mesmo Aí gente Tem esses tons aqui Mais cintilantes Cobres Aí tem tipo Um branquinho Levemente puxado Para amarelinho Não é branco Beige Enfim Bem clarinho Esse tom aqui Que é lindo Para tipo Quando quer fazer um degradê nude Então tu vem com mais clarinho Vem com ele Esse aqui é tipo Um café com leite Bem claro Enfim gente Eu amo essa tarte aqui Amo, amo, amo Então da tarte Sim as tartaletes Ganham meu coração Eu tenho algumas opacas Que eu não sinto Que esfarelam tanto Outras esfarelam mais Mas é sim Uma marca que Solta bastante sombra Se eu pudesse Indicar uma Eu acho que eu indicaria Em bloom Agora eu não sei Porque eu me apaixonei Por essa aqui Certo Ó gente Vou falar dessa outra paleta Da tarte Que eu tenho Eu recebi da One Star Makeup Mas é uma paleta Que eu não uso tanto Porque eu acabo Esquecendo dela Ó gente Essa paleta aqui Ela tem os tons quentes Aqui Tem uma fileira De tons marrons E uma fileira De tons violeta Tem um bronzer Um blush E um iluminador O iluminador Dessa paleta É surreal Aquele dourado Bem douradão Lembra muito O Darling Da MAC Tem brilho Ele é muito cintilante O blush é bem rosa Tem brilho também E o bronzer O fundo é bem quente E tem bastante brilho também Ó Risquei aqui Vou riscar mais Esse aqui Esse aqui também É um marrom Que tem um fundo Com glitter dourado Eu não acho Essa paleta aqui Tão pigmentada Quanto as Tarteletes E ela Não esfarela tanto Também não Depende por isso Não sei Eu senti essa diferença Mesmo não usando tanto Eu senti Uma paleta Que quando me pedem Uma indicação Qual paleta Profissional Investir Eu sempre digo Essa aqui Porque A Tartiste Pro Tem uma gama enorme De cores Mesmo Dá pra criar Vários looks As Tarteletes São as minhas favoritas Porém não tem preto Então pra quem não tem Um preto bom Quer comprar uma paleta Que tenha um preto Que tenha um marrom Que tenha tons coloridos Que tenha tons Que dá pra criar Várias coisas A Tartiste Pro Eu acho mais indicada Eu gosto nesse sentido Que eu falei pra vocês Ó Porque Eu vou explicar Ela é montada Ela tem uma lógica Essa paleta aqui Ela é montada Por fileira A fileira De tons mais marrons Quentes Arrocheados Rosados Não sei se é arrocheados Rocheados Enfim E tons aqui Mais Escuros Como que eu posso explicar Não sei É mesmo escuro Só ótima pra definir cor Mas enfim E ela vem Um preto Que é muito preto E esse preto aqui É bem parecido Com o Blackout Da Urban Decay É muito preto mesmo E vem uma gama de cores aqui Cintilantes Que dá pra fazer smoke glam Enfim Então eu acho muito legal A dinâmica dessa paleta Você pode fazer um smoke Com esses três tons Com esses tons aqui Dá pra te fazer um degradê Tipo todo opaco Com esses tons aqui Ou com toda a fileira Enfim Eu acho ela muito dinâmica E muito usável Também é uma paleta Super pigmentada Essa aqui esfarela também Bastante Tem que ter a mão bem levinha E com cuidado Pra te não derrubar muito Assim na pele E é isso gente Essa paleta aqui De tanto que a minha mãe Limpa as coisas Já tá até sem a escrita Então sobre textura E pigmentação Eu digo pra vocês Que é uma marca Uma paleta muito boa Não tem como eu fazer Swatch de todas as sombras Pra vocês Mas eu tentei mostrar E explicar um pouquinho De como funciona Cada paleta Do que eu acho dela Falar das cores Qual que eu prefiro Da Tarte Porque eu recebo Muitas dúvidas Qual paleta da Tarte Eu compro Então vim mostrar As que eu tenho Hoje pra vocês Falar um pouquinho Das cores Como montar um look O que eu acho delas São paletas mais caras Até pra fora Elas são caras Entre 45 a 50 e poucos dólares Quase 60 Então é um dinheiro Né gente E é isso gente É isso que eu tinha Pra falar pra vocês Qualquer dúvida Me deixem aqui nos comentários Que eu posso tirar Tentar ajudar vocês aí Se vocês tiverem alguma dúvida Sobre as paletas Desculpa não fazer Suat Tudo pra vocês Como eu comentei E se vocês quiserem Então grave um tutorial Com essa paleta Usando ela Me deixem aqui nos comentários Eu sei que vocês vão querer Mas me deixem aqui Que eu vou adorar Ler e responder vocês E é isso gente Um mega beijo E até os próximos vídeos Tchau Tchau